Olha, a partir de hoje os motoristas terão uma punição maior se cometerem uma infração de trânsito. Além das multas mais caras, quem atingir o limite de pontos também vai ficar mais tempo suspenso. Entenda melhor na reportagem. É preciso ter atenção e cuidados redobrados. É desta maneira que os motoristas terão que se comportar no volante para não serem enquadrados nos novos valores das infrações que passam a vigorar a partir desta terça-feira. Não há mudança quanto às regras de trânsito. Há um agravamento de algumas situações e um aumento no valor das notificações. São 16 anos sem o aumento. A partir desse momento tem um aumento de 66% na infração leve e aproximadamente 53% nas demais infrações. As multas mais pesadas, consideradas gravíssimas, terão multiplicador 10. Ou seja, elas podem chegar a custar R$ 2.934,70 no bolso dos motoristas. Isso se aplica para aqueles que forem flagrados em disputas de rachas ou mesmo fazendo ultrapassagens forçadas. Para aqueles motoristas que apresentarem sinais visíveis de embriaguez e se recusarem a fazer o teste do bafômetro, esse valor também passa a valer. Assim como para aqueles outros que se negarem a serem submetidos a exames clínicos que possam desta forma comprovar a presença de outras drogas no organismo. A infração leve, que custava R$ 53,20, passa a custar R$ 88,38. A infração média, de R$ 85,12, passa a valer R$ 130,16. A grave, dos R$ 127,69, passa a custar no bolso do motorista R$ 195,23. E a gravíssima, agora R$ 293,47. Estacionar em vagas para deficientes ou idosos também passam a ser infrações gravíssimas. Dirigir com apenas uma das mãos ou manusear o celular, passa de grau médio para gravíssimo. Porque notou-se que houve um aumento no número de acidentes devido a essa desatenção gerada pelo uso do celular. Bom, essa desatenção gerando o aumento dos acidentes forçou o aumento do valor e da gravidade da notificação. Com base na nova legislação, o DETRAN de Santa Catarina recomenda que os motoristas procurem se adequar para evitar as punições. Tanto no bolso, como na pontuação da carteira de habilitação. A pena mínima para quem tem a sua carteira suspensa, que até ontem era de um mês, a partir de hoje será de seis meses. Ela já salta de um para seis meses, ou seja, ficará seis meses sem poder dirigir.